Glória a Deus amado, mais uma palavra de Deus amados que se encontra em Marcos 5, versículo 21, amados, a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para a outra bandas, ajuntou-se ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um principais da sinagoga por nome Jairo e vendo prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito dizendo, Minha filha está maribundo, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele a seguir uma grande multidão que apertava e a certa mulher que havia doze anos tinha um fluxo de sangue e que havia perecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha nada lhe aproveitado, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos sararei, e logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Glória a Deus, amados. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíram, voltou-se para a multidão e disse, Quem tocou no meu vestido? E disseram-lhe os seus discípulos, Vem que a multidão te aperta e dizem, Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizeram. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e se cura deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram algum dos principais das sinagogas. A quem disse, a tua filha está morta, para que afaste mais o mestre. E Jesus, tendo ouvido esta palavra, disse ao principal do sinagoga, Não temas, crê somente e não permitiu que alguém os seguisse, não se Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, Viu o alvoroço e os que choravam muito, prostrava-se. E entrando, disse-lhe, Por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram e dele, porém, ele tendo os feitos sair. Tomou consigo o pai e a mãe da menina, E os que com ele estava. E entrou onde a menina estava, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita kumi, que traduzida do é, Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, Pois já tinha doze anos, E assombraram-se com o grande espanto, E mandou-lhe expressamente que ninguém soubesse disso, Que lhe desse de comer. Mais um milagre, amados, Para a honra e glória do Senhor Jesus. Primeira parte, a gente fala sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue, Principalmente que, No nosso canal Criatividade Ceará, 98% do meu público é mulher, Principalmente de fora dos países, De Estados Unidos, de Portugal e do Brasil, Que é da onde eu tenho mais seguidor e fã. Você que é mulher, Você imagina qual a situação de uma mulher, Ter um fluxo de sangue, amadas, Que há doze anos, Sem cura, Essa mulher já tinha gasto, Todas as suas economias com médicos, Era uma mulher rica, Mas já, Praticamente, já era, Já estava pobre, Porque, Já tinha gastado, Todo o seu recurso, Todo o seu dinheiro, E não tinha cura, Esse fluxo de sangue, Você imagina o que é, Para uma mulher ser privada, De se casar, Ser privada, De ter filho, Ser privada, De ter seu marido, De se relacionar, Você imagina a situação, Dessa mulher, Com as roupas, Que ela colocava no corpo dela, Imagina a situação, De todas as suas economias, Que essa mulher tinha, Ela já tinha gastado, Com todos os médicos, E não tinha melhor, Amados, Quanto mais ela procurava tratamento, Mais pior ela ficava, Então, Ela já estava, Praticamente, Já sem, Sabe mais, O que fazer da vida dela, Então, A fé que essa mulher tinha, Foi tão forte, Que ela, Criou essa fé, Dentro do coração dela, Dentro do sentimento dela, Que se, Simplesmente, Ela chegasse a tocar, Na orla do vestido, Do Senhor, De Deus, Do Senhor Jesus, Ela, Ficaria sã, Ficaria curada, E aconteceu, Amado, Ela, Do momento, Que ela, Tocou no vestido, Na orla do vestido, Do Senhor, O fluxo de sangue, O fluxo de sangue, Secou, Como a palavra de Deus fala, Então, Para você, Amado, Amadas, Que estão passando, Por dificuldade, Estão passando, Por doença, Não, Não te desanima, A nossa fé cura, Basta você acreditar, Ter fé, E nunca desistir, De acreditar em Deus, Porque, Nós, Servimos, Amado, E temos, Um incomunhão, Um Deus, Que salva, Um Deus, Que restaura, Um Deus, Que, Que, Dá a vida, Um Deus, Que ressuscita, Do vale dos mortos, E traz para a vida, É um Deus vivo, Um Deus, Que a gente tem que acreditar, Que a gente tem que ter fé, Porque, Vê a filha do, A filha do Jairo, A filha do Jairo, Já estava morta, E o Senhor, Foi lá, E ressuscitou, A filha do, Do Jairo, O filho da viúva, De, Da viúva, Que tinha falecido, Jesus, Ressuscitou ele, A caminho do cemitério, Deu a vida, E trouxe de volta, Deus, Tirou o Lázaro, Do vale dos mortos, E trouxe para a vida, Amados, Devemos ter fé, Devemos acreditar, Devemos confiar, E fortalecer a nossa fé, Fé, Não é só da boca para fora, É o que eu sempre falo, Eu sempre falo que, Igreja não salva, Pastor não salva, Missionária não salva, Igreja não salva ninguém, Amado, O que salva, É a nossa fé, É a nossa perseverança, É o que nós acreditamos, Em nossos corações, Pastor, Pastora, Missionária, Bispo, Igreja, Não salva ninguém, Nem pense, Que vai se salvar, Por causa do teu pastor, Por causa da tua igreja, Por causa da missionária, Por causa do teu bispo, Nem em sonho, Amado, O que vai te salvar, É a tua fé, É o que você acredita, Como essa mulher, Do fluxo de sangue, Uma mulher que, Há 12 anos, Padecia, Desse mal terrível, Que era, Que era essa doença, Que ela tinha, Desse fluxo de sangue, E todas as encolomias, Dessa mulher, Ela já tinha gastado, Com os melhores médicos, Que você imagina, E não tinha sido curada, Não tinha jeito, Mas, Do momento, Que ela acreditou, Que ela teve fé, Que só, Simplesmente, Tocasse, Na orla do vestido, Do Senhor, Ela ia ser curada, E Deus, Concedeu esse milagre, Porque, Do momento, Que ela toca no vestido, Do Senhor, A fé dela foi tão grande, Que a virtude, Que saiu do Senhor, Curou ela, Amado, E o Senhor, Sentiu, E procurou, Quem me tocou, Porque de mim, Eu senti, Que saiu virtude, Saiu a cura, Do Senhor, E passou para ela, E curou ela, Amado, Então, Por mais que seja, A tua doença, Que mais que seja, A tua depressão, Que mais que seja, A, O problema, Que tu está passando, Não te desanima, Confia, Acredita, Que a glória, Vem, Amado, Tem fé, Ânimo, E acredita, E confia no Senhor, Amado,